Me vesti aqui de riquinho e snob porque hoje falaremos sobre Morte, morte, morte Um filme que critica basicamente isso Esse longa é uma sátira social que tem terror, tem suspense, tem comédia E se o Twitter fosse um filme, muito provavelmente ele seria esse É sério, a cada diálogo que eu via dos personagens desse filme eu ficava só pensando no Twitter E isso não é um insulto, na verdade isso é um elogio Porque o filme realmente queria ser um Twitter da vida, sabe? Ele queria ser vazio, ele queria ser insultante, ele queria ser debochado E no vídeo de hoje eu quero falar sobre morte, morte, morte Como já é habitual aqui nesse canal, vou falar sobre o filme sem spoilers no começo do vídeo E da metade pro final falar com spoilers O filme estreia essa semana nos cinemas, então confira porque vocês vão curtir Ou não, né? Eu acho que me divide bastante a opinião das pessoas Mas antes de eu continuar falando sobre o filme, não esquece de já tacar o dedo no like Que é muito importante, se inscreve aqui no canal no botãozinho vermelho Não te custa nada, você vai gostar do meu conteúdo E claro, me conta lá embaixo se você pretende assistir E se você já assistiu o filme, me conta o que você achou Quero muito saber sua opinião sobre o final também Pelo amor de Deus, me conta o que você achou daquele final Você ficou revoltado? Revoltada? Coloca lá nos comentários Quando eu sentei pra assistir esse filme, eu só pensei Mais um filme de serial killer Mas a grande surpresa aqui é que ele vai muito além desse nosso pensamento Principalmente se a gente for considerar aquele final Que não é nada mirabolante, mas ainda assim É uma boa reviravolta pra tudo que a gente viu Tanto que o final vai ser o ponto decisivo Pra algumas pessoas amarem o filme ou odiarem ele Só que assim, esse final, ele consegue fechar com chave de ouro a mensagem E consegue completar o raciocínio lógico de todo o filme Principalmente se a gente for notar que o filme aborda muito A ansiedade que a nossa geração atual tá sentindo Nós somos muito imediatistas, nós queremos tudo na mesma hora E quando a gente recebe essa tal coisa E essa coisa não atinge a expectativa que nós criamos Sendo que aquela tal coisa nem colocou a expectativa em cima Aí a gente tem uma tendência maior a ficar frustrado Só que assim, às vezes, o que a gente recebe é o que a gente precisa Não o que a nossa expectativa criou na nossa própria cabeça E é exatamente isso uma das coisas que o filme quer apontar Quando ele te entrega aquele final Você não precisa de uma coisa gigantesca Pra você ter um desfecho interessante Você não precisa de algo mirabolante De alguma reviravolta tipo Pelo menos essa foi uma mensagem que eu notei Eu não sei se vocês entenderam também desse jeito Na trama de Morte, Morte, Morte Nós acompanhamos um pequeno grupo de recém-formados Que se reúne em uma mansão de um deles Enquanto esperam ali a chegada de um furacão Eles jogam um misterioso jogo de detetive Boris, Boris, Boris Onde uma pessoa é o assassino E as outras pessoas são as vítimas Até aí, tudo tranquilo Todos jogamos jogo de detetive, polícia e ladrão Normal, já entendemos como é o jogo Só que, logo em seguida, esse jogo Um dos jovens morre A energia acaba Eles ficam todos sem Wi-Fi Ficam sem sinal de celular A bateria do carro também acaba E ninguém consegue fugir daquele tal local onde eles estão E tudo isso inicia um caos ali Que se desenrola durante a noite E se torna uma gigantesca bola de neve Com várias outras mortes E a pergunta que eles e nós nos fazemos é Quem é o assassino? Quem mandou esse tal personagem? O que vai acontecer em seguida? Mas antes de nós recebermos essas respostas Nós navegamos muito pelo subconsciente De todos os personagens E à medida que a gente adentra na cabeça deles Nós sabemos ali o quão fútil e vazio cada um deles é E como o ego deles sempre se sobressaem em todas as situações possíveis E o filme te passa uma falsa sensação de que esses personagens são muito interessantes E que eles têm muito conteúdo a oferecer Só que assim eles não têm Todos são frios, mesquinhos e mentirosos Eles mentem uns pros outros só pra manter as aparências Você nota que os romances, as amizades e até os laços familiares deles São inexistentes e nada aprofundados E isso se remete muito à realidade que nós vivemos Porque a gente não conversa muito A gente não dialoga muito Já que a gente tá mais focado nas telinhas ali da nossa mão E fica conversando por redes sociais A gente não fica cara a cara com as pessoas E quando nós ficamos Coisas ruins, erradas e problemas acontecem Enfim, se você tá procurando um filme de terror Talvez você não encontre isso aqui Mas se você quer ver um zoológico repleto de jovens viciados em si mesmos E com boas atuações do elenco Aposto que vocês vão amar esse filme tanto quanto eu amei Sério gente, eu tô apaixonado pela estética desse filme E ainda mais apaixonado pelo roteiro Que soube ser inteligente no nível inexplicável Só assistindo pra você entender Sendo que o humorácido tava no nível que eu amo Que eu até vou falar um pouquinho mais sobre isso Na parte com spoilers que vai começar agora Mas maravilhoso E era isso que eu tinha pra falar sobre esse filme sem spoilers Eu acho que vai dividir a opinião das pessoas Vai ter gente que vai assistir achando que é um terror Não é um terror gente É uma coisa mais social Uma coisa mais interação de personagens É estudo mesmo, sabe? De caso Do que um terror Mas o terror tá presente às vezes ali em um momento ou outro E era isso que eu tinha pra falar Sem spoilers Espero que vocês tenham gostado Vocês vão assistir ou não? Eu acho que vocês vão assistir Comenta aí embaixo se você pretende ver Se já viu Fica aí pra gente conversar com spoilers Não esquece de deixar o like Se ainda não deixou Se inscreve no canal no botão vermelho E bora pra parte com spoilers Nessa parte do vídeo Eu quero falar sobre o final do filme Mas antes de falar do final Eu não posso deixar a oportunidade passar Eu preciso falar Sobre o quão boa foi a performance Da Rachel Sinnott As minhas frases favoritas desse filme São as da Alice Eu queria camisetas com as frases dela Eu até me sentia culpado de rir Da hipocrisia dela Mas eu amava tanto Ver o quão tapada essa menina era Quando ela levou um tiro e falou Você acabou de atirar em mim? Mano Tipo Ela levou um tiro E olha o que ela perguntou E aquele monólogo dela falando Sobre o quão difícil é cuidar de um podcast Gente Se isso não é uma obra-prima Eu não sei o que que é Ela foi tão fútil Quanto a Vanessa Lopes Falando dos stories Eu até achei que era uma cópia Uma sátira Do que a Vanessa Lopes diz Não que podcast seja fácil de postar Eu tenho podcast Eu já tive podcast Eu sei como é Mas não é tão difícil Quanto ela tornou Naquela discussão Falando do Google Agenda Que eu tenho o Google Agenda E eu entendo também disso Eu tenho o Google Agenda E esse filme foi meio insultante Para pessoas que tem Google Agenda Porque realmente Eu anoto absolutamente Tudo que eu faço Com o meu dinheiro No meu Google Agenda Eu gosto de ter Os minutos contados Em todos os momentos Então Me senti um pouco insultado Mas eu entendi Que é um pouco estranho Ou nem tanto Outra pérola da Alice Aconteceu naquele momento Que a Sophie fala Sobre o uso de cocaína E como ela era tratada Diferente por ser negra Então a Alice aparece e fala Eu sou saliada Tipo Que meu Deus Isso realmente acontece Na vida real Isso que é um assustador Tem gente assim A gente também teve aquele momento Da Abby explicando Que a mãe dela Tinha bordelini E a Alice vem e fala Eu tenho desmorfia corporal É como se ela entendesse Que é bordelini Porque ela tem desmorfia corporal What the fuck Alice Por que? E a maior pérola de todas Que essa eu queria realmente A camiseta gigantesca Na cena da cozinha Ela falando Você tá me silenciando Quando as meninas Tentaram tapar a boca dela Mano Eu amei essa personagem Sério Eu ri demais Num nível assim Que é a bobeira Que a gente vê Da geração nova Mas eu vou encurtar o vídeo Vou direto ao ponto Que minha bateria tá acabando Então Bora falar do final Mas pra gente falar do final Vamos voltar um pouquinho ao começo Onde a festa do furacão Ia começar E tivemos as brincadeirinhas idiotas Começando pela dos tapas Que gente Meu Deus Só gente rica e snob É tão besta A ponto de se estapear Mas eu falei Ai meu Deus Se eu tivesse amigos ricos Também eu faria isso Depois disso Tivemos o jogo Bodies, Bodies, Bodies E é aí que o David morre E todos começam a suspeitar Sobre quem é o assassino Com o primeiro suspeito Se tornando o Greg Que era um cara legal Um simples veterinário Que se envolveu Com uma narcisista Que amava mentir No caso a Alice E ela não contou pra ninguém Que ele era um veterinário E preferiu ali mentir pra todo mundo Todo mundo achou que ele era do exército Sendo que ele não era E quem matou ele foi a Abby Porque ela tava realmente com medo De toda a situação que tava acontecendo E ela só matou pra proteger as meninas Então ela não fez algo errado Ela tentou ajudar Acheando que tinha algo de errado E ela era novata no grupo Vamos dar um desconto pra ela Depois disso Tivemos a morte da Emma Que tava bem instável E bem alterada Depois da morte do David Que era o namorado dela E ela acabou caindo da escada Em um acidente terrível Então realmente Foi um acidente nesse momento Depois a gente teve ali A morte da Alice A tiros A Jordan pega a arma ali Pra se defender De um assassino Que nem existe E essa cena da arma Foi incrível Porque eles zoaram os ricos Falando de armas E realmente Todo rico tem arma Não tem como você falar Claro que não Meu pai é rico Mas ele não tem Tem sim gente Sempre tem E depois da Alice falar Que ninguém gostava da Jordan E que só andava com a Jordan Por obrigação A Jordan atirou na perna da Alice Mas também a Alice Só falou aquilo Porque ela descobriu Que a Jordan nem gostava Do podcast dela sobre amigas Enfim No final das contas Todas as meninas Lutam pela arma E a Alice acaba levando um tiro A gente não sabe muito bem Quem foi a pessoa Que apertou o gatilho E matou a Alice Foi uma das meninas É óbvio Mas a gente nunca Recebe uma conclusão disso Porém o ponto é Que a Alice está morta E pra finalizar A gente chega no último ato Onde a Jordan Tá ensandecida Com aquela arma na mão Pensando que Tem alguém assassinando Todo mundo Quem é o vilão Quem é o vilão Quem não é E a Bee e a Sophie Tentam parar a Jordan E a Bee joga a Jordan No segundo andar da casa Ela cai e morre com a queda E nesse desfecho do filme A confiança da Bee e da Sophie Uma na outra Não era mais a mesma Já que a Bee mentiu pra Sophie Sobre sua mãe Sobre estudar na mesma faculdade E a Sophie traiu a Bee Transando com a Jordan Naquele mesmo dia E o sutiã que a Bee viu Era quase que uma confirmação Dessa tal traição E antes de morrer A Jordan até fala pra Bee Olhar as mensagens das duas No celular da Sophie E que com isso Ela teria ali a resposta Sobre a traição E no final do filme Elas quase enveem essa mensagem Quase acontece esse momento Da mensagem Confirmando que realmente Aconteceu a traição Porque se fosse mentira A Sophie não teria medo De mostrar o celular Então ela tem algo a esconder Só que nesse ponto Antes da gente ver Essas tais mensagens Nós temos a grande reviravolta Onde as duas encontram O celular do David Destravam ele Olham o TikTok Que ele tava gravando E percebem que ele mesmo Passou o facão no pescoço Tentando abrir aquela garrafa De champanhe E cortou ali E se matou no processo Então foi um acidente Assim como o da Emma Que foi um acidente Daí as duas pararam E pensaram em toda a cagada Que aconteceu naquela noite E o tal do Max Que bateu no David No começo do filme Até aparece E o filme acaba E nós aprendemos Que não devemos ser tão burros Igual o Pete Davidson Porque o personagem dele Eu aposto que era ele Na vida real E que ele faria uma coisa daquela Eu não gosto do Pete Davidson Não ter afinidade por ele E acho ele um cocô E quando ele morreu Eu até fiquei Ih, ele morreu no começo do filme Que bom E esse desfecho mostra Que elas duas vão se ferrar No final das contas Até porque Tem ali muitos corpos Na casa A polícia vai aparecer A Bea também matou A Jordan Nossa, a Bea que vai se ferrar No final das contas, né? E a Sophie é negra Então As duas vão se ferrar No final das contas Apesar que a casa Também era da Sophie, né? Então talvez ela não se ferrei tanto Hum, boa pergunta O que vai acontecer No destino delas A gente não sabe Talvez nunca saberemos Mas é isso O filme foi sobre a geração Z E como eles são viciados Em celulares Como eles são dependentes Nesses aparelhos Além disso O filme também abordou O conceito de consequência De confiança De dialogar Também abordou O uso de drogas E também O uso de TikTok A mais inocente em tudo isso Pelo que eu notei Era a Bea Que tava ali Num mundo diferente Do dela habitual, né? Porque ela não tem Tanto dinheiro Igual aquelas pessoas E ela acabou caindo no golpe Porque tadinha Ela matou duas pessoas Numa única noite Tentando ajudar Ela era a única não privilegiada Tem uma mãe que bordelini Eu se fosse ela Precisaria passar no psiquiatra Pelo resto da vida Depois de tudo isso Mas era isso que eu tinha Pra falar pra vocês Não temos um desfecho conclusivo Mas o filme foi gostosinho E a gente teve algumas respostas, né? Sobre as mortes Então valeu a pena o filme Gostei bastante E eu quero saber de vocês Vocês curtiram? Se curtiram Coloca aí nos comentários Que eu quero muito saber Não esquece de deixar o like Que é muito importante Se inscreve no canal No botão vermelho também E claro Não esquece de comentar muito lá embaixo A sua opinião sobre o filme Que eu quero muito saber O que você achou desse final Do filme Tudo isso Coloca lá em margem Gente, eu fico por aqui Um beijo Até o próximo vídeo E tchau